Oi, tudo bem? Meu Oscar Smith, o filme ao passando de... Oi, tudo bem? Meu Oscar Smith, o filme ao passando de cineaventura na Rede Record no sábado é... Quebrando a Banca? Quebrando a Banca? Esse filme é um filme de ação, aventura e suspense. Esse filme é de 2008, no elenco desse filme tem um Kevin Spencer, muito conhecido por vários filmes, que é a Kevin Spencer, muitos filmes famosos dele. Esse filme tem um orçamento de 35 milhões, que gastava pra fazer o filme, 35 milhões, o filme arrecadou 157 milhões, quebrando na banca. O nome original do filme é 21. O filme teve uma crítica no site de corte amatóis, no site de crítica, 36% que deram pelo filme. dos 169 críticos, deram uma crítica positiva. Ben Cappion, Ben Cappion, Ben Cappion, é um aluno brilhante do Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ben Cappion precisa de dinheiro para pagar as mensalidades da faculdade. Ele entra para um grupo de estudantes, liderado pelo professor Michael Rosa, que usa seu conhecimento em matemática para ganhar nos cassinos em Las Vegas. Edwin Cappion, seduzidos por uma bela colega e muito dinheiro. E sempre bem descobre que os riscos são maiores do que imaginavam quando a cruza Camilda de Collier Williams. esse filme foi lançado dia 28 de março de 2008, Londres, Estados Unidos. Esse filme teve indicações ao T-Shot, uma loja de melhor atriz de drama, ação e aventura. Próxima TV Fan. Se inscreve no canal para ter mais notícias. E até a próxima. Se você gostar do filme, comenta aí. Tchau. Tchau.